Inclusão social, a responsabilidade de cada um. E o que o governo está fazendo para melhorar isso? A reportagem do Guarulhos Destaque está aqui no Residencial Bambi, falando com a professora Alessandra, que tem um papel fundamental na inclusão social, hoje, da criança, do adolescente. Professora, qual a importância do seu trabalho aqui na Escola Manuel Resende? Então, meu trabalho, ele vai quebrar as barreiras que a gente ainda tem para uma real educação inclusiva. Essas barreiras podem ser barreiras pedagógicas. Então, de que forma que essa criança consegue acessar os saberes da sala regular. As barreiras atitudinais também, como que o grupo de professores, como que a escola, como que a família compreende essa questão da deficiência. E barreiras arquitetônicas. Então, a gente também vai pensar nessa questão da acessibilidade, se é uma criança com deficiência visual, o que é necessário fazer nesse espaço para que essa criança tenha maior autonomia, maior independência também. Qual é o primeiro passo? A criança chegou aqui, existe um primeiro passo, como funciona esse planejamento? O primeiro passo é na sala regular, na escola onde a criança está, seja aqui, que é uma escola polo, ou nas escolas de abrangência. A professora, quando ela percebe essa criança, ela preenche uma ficha de encaminhamento, junto com a coordenadora pedagógica. Não é um trabalho que o professor faz sozinho. Então, ele vai conversar com a família da criança, ele vai conversar, na verdade, com toda a equipe da escola, porque cada um dentro da escola tem uma visão sobre essa criança. Ela vai preencher esse encaminhamento, isso é preenchido diretamente num fluxo que a gente tem, que a gente chama de fluxo online, e essa ficha chega para mim. Então, eu acesso via os equipamentos que eu tenho dentro da sala, e aí, a partir disso, que eu começo o meu trabalho. Então, eu vou chamar a mãe, o responsável por essa criança, para uma entrevista, porque eu preciso de algumas informações que são mais específicas do que o que a escola buscou. Vou elaborar um parecer, exatamente porque, às vezes, as professoras entendem que essa criança é uma criança com deficiência, que é o público-alvo do atendimento educacional especializado, mas, quando essa criança chega aqui, juntamente com a rede de apoio que eu tenho, que são fonos, terapeuta ocupacional e psicólogos, a gente vai estar verificando isso. Se essa criança não for público-alvo do AE, eu vou devolver isso para a escola, e vou dar orientações exatamente como é que essa professora vai estar agindo com essa criança. Porque, de repente, é uma outra forma da criança aprender, é um outro tempo. Podem ser questões de desenvolvimento, e não diretamente relacionadas à deficiência. Professora, eu vejo aqui na sala vários objetos, e eu gostaria que você, por exemplo, me explicasse. Eu tenho, por exemplo, aqui, nesta mesa aqui, para que servem esses brinquedos, entre aspas? Então, esses brinquedos, eles... Eu comecei a trazê-los, a buscar, trouxe da rede de apoio, trouxe de casa, ganhei de algumas mães também, especialmente por conta de uma criança que tem transtorno do espectro autista, e ele gosta muito dos animais. Então, juntamente com a professora da sala regular, nós vimos a importância de desenvolver um trabalho com ele relacionado aos animais. E para ele é muito importante essa questão do concreto, de pegar os animais, de ver figuras, nós chegamos a fazer um passeio ao zoológico também. Então, tudo isso pensando no desenvolvimento dessa criança. A avaliação que você faz é uma avaliação individual. Por exemplo, cada criança aqui, eu não posso colocar aqui, nesse exemplo que você colocou aqui, dos bichinhos, eu não posso colocar duas crianças juntas com o mesmo problema. Pode, pode sim. Nós trabalhamos, na maioria das vezes, com grupos. Pensando exatamente na importância desse desenvolvimento em conjunto das crianças. Então, assim, nós podemos pensar, sim, em crianças com a mesma deficiência, pensando que em cada criança a deficiência se apresenta de uma forma e que eles vão estar avançando juntos. E aí, o que eu quis dizer é que, assim, o início do trabalho foi exatamente pensando nessa criança, porque é um atendimento especializado. Eu olho para cada um. Vamos mostrar um pouco, aqui nessa sala de aula, vamos mostrar, por exemplo, que tem aqui esses números na parede, tem aqui letras. O que ajuda nesse sentido aqui? Qual é a ajuda que você dá com as crianças com esses números, aqui na parede, de 1 a 10, o alfabeto, como é que funciona? Que tipo de deficiência a criança tem e que isso aqui vai ajudar? Então, no caso desse, dos numerais e aqui do alfabeto, se você der uma olhada, você tem aqui alguns símbolos que talvez não são tão usuais para a gente. Mas eles são direcionados para a criança surda. São aqui, são de libras, que é a língua brasileira de sinais. Então, no caso, o professor de A.E. trabalha com a criança surda na aquisição da língua portuguesa. Então, a importância de ele estar conhecendo o numeral, quantidade, como que se grafa, como que se escreve o nome desses numerais. No caso do alfabeto, a mesma coisa. Ele também traz as letras, o sinal de cada um dos animais, também em libras, a letra, já na língua portuguesa, e o nome desses animais também. É claro que, assim, os materiais aqui, em nenhum momento eles estão restritos a uma única deficiência. É uma sala de recursos multifuncionais. Ela atende a todos. Então, o mesmo alfabeto que está aqui, que a gente pensa na criança surda, ele vai atender a criança com o transtorno do espectro autista, a criança com a deficiência física. Então, todas as crianças. Agora aqui, nessa outra mesa aqui, eu vejo aqui também as letras do alfabeto. Como é que funciona? Por que tipo de problema a criança vem para cá e isso aqui é bom para ele? Então, quando a gente pensa num equipamento, o que eu vou olhar? Dentro de tudo que eu tenho aqui, em que essa criança vai se beneficiar? Essa mesa alfabeto, tem uma mesa dessa aqui, mas a escola tem cinco outras mesas. Então, todas as crianças também utilizam essa mesa. Essa mesa tem vários jogos que estão voltados para a questão do início do processo de alfabetização. Tem outros jogos que estão voltados para as crianças que têm dificuldades mais amenas, que são questões ortográficas. Tem CDs voltados para a questão artística, dos desenhos. É uma máquina muito interessante porque é bem interativo, então os animais têm movimento. Então, as crianças gostam muito no geral. Então, esse é um equipamento que atende, na verdade, todas as deficiências. Se você der uma olhada, aqui você tem, além da letra, além da letra que nós já conhecemos, você tem aqui em braile. Então, é um equipamento que também vai atender a criança cega. Professora, parabéns. Eu acho que você em casa, numa região tão afastada do centro, a Secretaria Municipal de Educação faz um trabalho que eu particularmente não conhecia. fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, feliz do trabalho que você faz aqui nessa comunidade. Parabéns e continue com essa vontade. Porque ser professor hoje no Brasil tem que ter vontade e coragem, porque os desafios são muitos, não é, professora? Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E, assim, educação de qualidade não tem local específico. Então, assim, eu entendo que, nesse momento, os polos de A.E. estão exatamente onde eles tinham que estar. Então, assim, às vezes as pessoas entendem que uma educação boa é feita em espaços privados, num lugar onde eu pague diretamente. E, pelo contrário, nesse momento, se nós olharmos para as escolas da rede municipal, nós temos estruturas muito melhores do que muita escola particular. Então, eu entendo que esse polo está no lugar certo. E eu sou muito feliz no que eu faço. Daqui a pouco, a gente volta com essa matéria aqui na Escola Manoel Rezende. A Escola Manoel Rezende na Escola Manoel Rezende. E aí